Teve o Cristo a presença da Jesus A presença da Jesus A presença da Jesus A presença da Jesus Jesus, o seu presente, o seu presente andar deve disparar, o seu presente andar. Jesus, o seu presente andar deve disparar, o seu presente andar deve passar. Jesus, o seu presente andar deve disparar, o seu presente andar deve passar. Jesus, 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 o seu presente andar deve passar. Amém. 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 Amém.